Sucesso mano, voltei! Assim ó Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como atravessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que eu te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O grande amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas seu estado civil Não mudaria nada em você Apenas seu estado civil Sucesso do Mano Volte